Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, vocês não vão acreditar aonde eu estou nesse exato momento. Eu estou em cima de uma coisa muito grande, muito assustadora e antes de eu mostrar qual é a coisa assustadora que eu estou em cima, eu quero pedir para vocês um desafio. Eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações antes que eu mostre essa coisa enorme que eu estou em cima. Então é um, é dois, é três e já! Caramba, olha isso! Eu estou em cima de uma cobra, na verdade eu estou na boca de uma cobra gigante. Olha o tamanho dela. Sim, é muito grande, só que tem um problema. Eu estou na boca dela e ela é tão grande que se eu se jogar daqui, eu morro. Então, o único jeito de eu sair dessa cobra é entrando dentro da boca dela e eu estou com muito medo porque eu não sei o que vai ter dentro da boca dela. Só que se eu pular daqui agora, eu vou morrer. Então, é a única chance que eu tenho de sobreviver é entrando na boca dela. Então, aqui é a língua dela e olha que nojo! É muito nojento! Ai, credo, credo, credo! Ai, aqui também é nojento, é tudo nojento aqui! Ai, ai, tudo gosmento e grudante! Mas, pera, eu vou entrar. Um, dois, três e tem... Pera aí! O quê? Tem um baú! Ai, que nojo, que nojo! Ai, ai, ai! Que... Tem uma caveira aqui! Ai, eu vou embora! Desisto! Desisto, desisto, desisto! Eu vou embora porque se eu... Ai! Não! Caramba! Ai, eu vou morrer! Ai! É... Eu morri. É, realmente, galerinha, não tem jeito! Eu tenho que passar dentro dessa cobra pra sobreviver. Ai, caramba! Esqueleto! Ai, você... Ai, como que será que esse esqueleto... Ai, caramba! Eu não quero nem saber! Eu só quero... Pera! Tem coisa desses baús! Será que era desse esqueleto? Caramba! Se ele precisou de armadura e uma espada pra entrar aqui dentro, quer dizer que a gente vai ter coisa pra derrotar dentro dessa cobra toda no gosmenta e grudenta. Ai, tá bom! Vamos indo, galerinha! Ai, ai, que nojo, que nojo! Caramba! É muito nojento! Vocês não têm noção! Ah! Caraca! Essa cobra engoliria dinossauros! Ou melhor, ele engole porque estão vivos ainda! É um Velociraptor! Matei! Ai! Caramba, tá! Ai, esses Velociraptors foram fracos! Caramba, galerinha! Velociraptors aqui! Eu nunca imaginava isso! Ai, não! Ai, não! Tem mais! Tem mais! Ai, caramba! Tô com medo! Tem mais bichos aqui! Mas tudo bem! Eu acho que... Ai, que nojo! É baba! Ai, credo! Isso daqui é baba! Eu não quero relar na baba! Ai, mata! Ai, mata você também! E o que que é isso? Caramba, olha o tamanho desse dinossauro que a cobra engoliu! É como se fosse nada perto de tudo isso! Ai, do tamanho dela! Ai, ai, morre, morre! Matei! Ai, caramba, caramba, caramba! Que nojo! Tá cheio de carne e gosmento! Ai, que nojo! Espera, tem mais! Ai, você já era? Você já era? Você já era? Ai, ai, que nojo! Ai, tem esqueleto aqui de dinossauro também! Caraca, tomara que eu não vire um esqueleto! Ai, 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 ai! Credo, credo! Quebra, 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 quebra! Quebra isso, quebra isso! Ai, quebra tudo! Ai, ai, você não é esqueleto! Eu achei que você era um esqueleto, desculpa! Ai, ai, desculpa nada! Vocês tem que morrer! Vocês já estão engolindo e vocês vão me atacar! Ai, caramba! Ai, que nojo! Baba, baba! Caramba, essa baba é muito nojenta! Ai, ai, ai! Será que a gente vai chegar no fim desse negócio? Ai, 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 morre! Morre! Ai, 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 ai! Caraca, será que esse daqui não tem fim? Ai, 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 ai! Conta o que... Ai, 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 caramba, caramba, caramba! Quanto esqueleto... Que que é isso? Caraca! Parece o Pixolossauros! Tudo bem, né? Tomara que não seja ele! Ai, eu vou matar você também! Ai, você não morre! Corre! Ai, 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 ai! Por que ele não tá morrendo? Ai, galerinha, ele não tá morrendo! Eu tô com medo! Ai, deixa quieto! Ai, 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 socorro, jacaré! Ai, caramba, é um monte de jacaré! Ai, sai daqui! Crocodilos gigantes! Ai, eles ficam me atacar! Ai, 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 sai daqui! Sai! Nossa! Credo, credo, tem sangue ali! Ai, esse T-rex! Ai, que susto! Tem um T-rex aqui morto! Caramba, essa cobra engole de tudo! Ai, caramba, tem um cavalinho aqui! Ai, cavalinho, eu tô com muita dó de você! Tenta chegar ao fim dessa cobra, por favor! Ai, ai, caramba, eu tô... Tadinho esse cavalo! Tá cheio de sangue aqui dos dinossauros! Que nojo! Pera, se tem sangue aqui, quer dizer que a gente tá no estômago dela! Então, depois do estômago, eu acho que vem a próxima fase, que é... Ai, não, baba, baba, mais baba, mais... Ai, que nojo, que nojo, que nojo! Ai, tá queimando! Credo! Esse negócio queima! Ai, 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 quanto dinossauro gigante! Cara, que essa cobra come de tudo! Mata, mata! Ai, você também! Ai, você também! Tchau! Ai, 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 socorro! Cando esses passarinhos aqui, muito chato! Ai, 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 ai! Credo, credo, pera! Eu vou jogar todos esses negócios no jeito pra fora, porque eu não quero! Ai, caramba, tem alguém rugindo! Ai! Que isso? Mata! Ai, ai, ai! Quase que ele me atacou! Caramba, que medo! Pera, joga isso! Ih, a gente tá chegando no fim, será? Caraca, não tem fim esse negócio! Caramba! Eu tô com medo! A gente acabou! Pera, a gente sai do estômago! E a próxima fase deve ser a... Ah, não! Eu não acredito nisso! Eu não acredito! Eu acho que é isso mesmo! Tá cheio de... Ai, cocô aqui! Eu acho que essa é a última fase! Ai, que nojo! É um monte de cocô! Credo, tá cheio de osso! Ai, não encosta! Galerinha, que nojo! Tá fedendo! Ai, credo, não quero chegar aqui perto! Tá fedendo muito! Caramba, eu tenho várias coisas nojentas aqui no meu inventário ainda! Ai, eu vou jogar tudo isso fora! Caraca, galerinha! Tem cocô ali! É, obviamente! Porque depois que a cobra come alguma coisa, ela tem que sair por algum lugar, né? E eu acho que esse é o lugar onde que tudo sai! Tem forma de cocô! Ai, credo, credo! Ai, não encosta, não encosta! Eu não posso encostar nisso! Ai, 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 ai! Caramba! Pera! Ai, eu vou ter que fazer um parkour aqui sem encostar nesse cocô! Ai, credo, credo! Ai, credo! Eu quase encostei! Ai, 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 ai! Ai, que nojo! Eu encostei! Ai, 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 eu tô perdido! Ai, caramba, que nojo, que nojo! Ai, pera! Ai, não! Eu vou perder meus sapatos! Eu vou ter que botar meu sapato pra lavar ou jogar fora! Porque deve tá fedendo a cocô! E aqui tá fedendo muito! E aí, credo, tem um moço aqui cheio de cocô! Ai, ai, pera! Eu achei, eu acho que a saída... Eu acho que essa daqui é o bumbum da cobra! Ai, que nojo! E eu acho que eu vou ter que sair por aqui! Ai, que nojo! Um, dois, três e... Ai, credo, 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 credo! Pera! Caraca! Eu saí da cobra! Olha o tamanho dela! E agora eu tô livre! Eu tô livre! Olha isso! O tamanho dela! Pera, eu vou subir em cima dela! Eu vou subir em cima dessa cobra! Caraca! Olha o tamanho da cobra! Ele é enorme! Agora eu tô livre! E agora que eu tô livre, eu tenho que fugir, porque senão ela vai me comer de novo! Ai, ai, ai! Corre, corre, corre! Ai, sai daqui, morcego! Sai daqui! Sai daqui, morcego! Ai, sai, sai daqui! Ai, ai, ai! Que medo, que medo! Olha isso! Ela é muito, muito, muito grande! Ela chega até nas nuvens! Galerinha! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Eu consegui sair de dentro dessa cobra gigante! Ainda bem, porque ela me engoliu e foi muito nojento! Eu pisei no cocô! E o meu tênis deve estar todo chujo de cocô! Eu tenho que botar pra lavar! Ou eu vou jogar fora esse negócio! Mas, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! E, é, foi isso! Até a próxima! E, ai, que fedor! Fui! 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 Fui!